Meu nome é Lesiane, nome é artístico Elia Zarotti Og, sou artista plástica, artista terapeuta, artista educadora, trabalho já há alguns bons anos com a arte, comecei com impressionismo, passei para o período abstrato, como todo artista que fica buscando a sua identidade, e aí voltando ao Brasil, depois de muitos anos no exterior, resolvi retornar ao figurativo, porque de certa forma, quando a gente, como se diria, usar o termo desdesenhar, você precisa desenhar muito bem. Então, busquei alguns cursos, vi propaganda, alguns comentários, e resolvi visitar o IP. Foi o que recebi, vi melhores avaliações, e tive a felicidade de chegar lá, conversei com, conheci o Ivan, a Vânia e o pessoal todo, e foi muito, muito legal. Achei, nossa, tanto tempo sem fazer figurativo, não sei se vou conseguir retomar, porque a minha ideia era voltar, fazer um trabalho de proteção dos animais. Animais são muitas formas, são formas diversas, todo tempo, e o meu trabalho sempre foi muito dinâmico, muito rápido. E aí comecei, comecei o curso lá, fiquei impressionada com a técnica, né? Eles têm técnicas, assim, distintas, técnicas muito eficientes, né? Mesmo, acho que mesmo quem nunca desenhou consegue rapidamente se identificar e se perde aquele tabu, né? Que desenho é só para algumas pessoas, são só para os artistas. Não, gente, todo mundo pode desenhar. E, além de tudo, o clima lá no IP era muito descontraído, eu me senti muito jovem, trabalhando lá com o pessoal, muito receptivo, e tudo muito acolhedor. E fiquei impressionada de verdade, né? Com as técnicas, a disponibilidade do pessoal, e daí em diante foi que eu retornei ao meu trabalho de proteção à natureza, proteção aos animais. E hoje em dia eu estou muito contente, e só posso agradecer, né? Esse trabalho que eu pude desenvolver e retornar a essa parte figurativa, graças ao IP. Só tenho para agradecer. Muito obrigado, pessoal, e bom dia!